Sejam bem-vindos ao Memorial do Comércio. Neste programa, vamos conhecer o universo do serviço social do comércio, o SESC, uma instituição que vai muito além da educação, da saúde, lazer, cultura e assistência. O SESC é um agente transformador na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. O SESC está presente em mais de 2 mil municípios por meio de suas 610 unidades fixas e 135 unidades móveis. Desde a sua criação, em 1946, o Serviço Social do Comércio, o SESC, tem sido o principal instrumento de desenvolvimento social da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. O SESC faz parte do Sistema Comércio e trabalha em cooperação e sinergia com outras entidades que compõem esse sistema. Sua missão é clara, promover ações socioeducativas para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e do turismo. Para isso, oferece serviços e iniciativas de alta qualidade a preços acessíveis e até mesmo gratuitos. Para reforçar seu compromisso com a educação no Brasil, o SESC estabeleceu o Programa de Comprometimento e Gratuidade, o PCG, que destina uma porção significativa dos recursos recebidos pelos departamentos regionais para promover iniciativas educativas em todo o país. Metade desse valor é direcionado a atividades inteiramente gratuitas para pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos nacionais. Em 2023, 4 bilhões de reais foram investidos no PCG. A educação está presente em todas as atividades do SESC e vai muito além da sala de aula. Crianças, jovens, adultos e pessoas idosas encontram no SESC um ambiente estimulante, criativo e inovador. No ano passado, foram mais de 1 milhão e 600 mil inscritos nas atividades de educação. A rede SESC de educação é nacional e prepara os estudantes para os desafios atuais e futuros da nossa sociedade. O foco é na formação integral para desenvolver habilidades cognitivas, socioemocionais e digitais. O SESC conta com mais de 200 escolas localizadas em todas as regiões do país, formando mais de 78 mil alunos na educação básica. Destes, mais de 20 mil são estudantes de educação de jovens e adultos, a EJA, que atua desde a alfabetização até o ensino médio. O SESC desempenha um papel fundamental na saúde brasileira por meio de iniciativas de prevenção, de promoção e de recuperação da saúde. Os serviços são oferecidos em unidades fixas, escolas, unidades móveis e em alguns eventos e atividades. Na área de nutrição, o SESC oferece alimentos saudáveis e balanceados em suas unidades e conta com projetos como Obesidade Não é Brincadeira e a AvanSESC, que atuam em escolas para garantir o acompanhamento e a orientação dos estudantes. As unidades móveis do SESC ampliam a capacidade de atendimento à população. O SESC Saúde Mulher oferece exames e atendimentos para prevenir os cânceres de mama e útero, com equipamentos como mamógrafos digitais. Já o OdontoSESC permite que pessoas que vivem em áreas de baixo índice de desenvolvimento humano tenham acesso a cuidados odontológicos. Agora vamos apresentar resultados de 2023, dos quais nos orgulhamos em compartilhar. Mais de 1 milhão de inscritos em atividades e serviços de saúde. Mais de 630 mil inscrições em ações de saúde bucal. Mais de 48 milhões de refeições e lanches. Mais de 53 mil mamografias. O SESC valoriza o acesso à cultura como uma das suas principais frentes de atuação. Em todo o território nacional promove uma programação cultural abrangente e inclusiva. Contemplando diversas expressões artísticas, como teatro, dança, circo, artes visuais, música, literatura, audiovisual, memória e patrimônio. O objetivo é democratizar o acesso à cultura, formar novas plateias, apoiar artistas, preservar a memória e estimular reflexões e diálogos na sociedade. Entre os projetos nacionais voltados para jovens está o Lab Mais, que promove o acesso a métodos para produção de podcasts, projetos audiovisuais, ensaios fotográficos e documentários. E o SESC Orquestra Jovem. Alguns desses projetos estão no SESC há mais de duas décadas, como o Palco Giratório de Artes Cênicas, o Sonora Brasil de Música. Ambos nasceram em 1998 e até hoje circulam por todo o país. Com a variedade de programas oferecidos, os resultados falam por si. Mais de 24 milhões de pessoas impactadas pela cultura, mais de 677 mil inscritos em cursos, palestras, oficinas, mais de 51 mil apresentações artísticas e exibições. O descanso e o lazer representam a merecida recompensa para o trabalhador brasileiro. O SESC oferece aos comerciários e suas famílias experiências incríveis para esses momentos. É possível praticar esportes, viajar em grupo, frequentar academia, participar de atividades recreativas e relaxar em espaços de convivência. Um exemplo disso é o Circuito SESC de corridas, que acontece em todo o território nacional e fomenta a prática esportiva e uma competição saudável. Na área de recriação, diversão, convivência e aprendizado, são garantidos em projetos como Brincando nas Férias, que remete às colônias de férias do SESC. E para permitir que mais pessoas tenham acesso ao lazer, por meio de viagens e excursões a preços populares, o SESC trabalha com o turismo social. É pioneiro nesse tipo de iniciativa no Brasil. A área de turismo do SESC também conta com 39 hotéis e prioriza o turismo responsável, que valoriza a população e a cultura, o patrimônio e a natureza local. Em 2023, mais de 719 mil pessoas se hospedaram em hotéis e pousadas do SESC. As iniciativas de lazer contaram com mais de 2,7 milhões de inscritos em suas ações de desenvolvimento físico, esportivo, recreativo e de turismo social. O bem-estar social passa pela promoção da cidadania. As ações de assistência do SESC vão desde o cuidado com as necessidades básicas da população, até os projetos para fomentar a integração social, a troca de experiências, o empreendedorismo e a geração de renda. Em 2023, foram mais de 1 milhão de inscritos nas atividades de assistência. Pioneiro na promoção de um envelhecimento ativo, o SESC atua 60 anos por meio do trabalho social com pessoas idosas, com ações em conjunto com as áreas de educação, saúde, cultura e lazer. Já o SESC Mesa Brasil atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Há 30 anos, ele atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional. É a maior rede privada de banco de alimentos da América Latina. Em 2023, mais de 2 milhões de pessoas foram atendidas por meio do programa. E mais de 1 milhão de inscritos nas atividades de assistência. O SESC desempenha um papel significativo para os comerciários desde a sua criação. Hoje, a sua atuação nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência gera um impacto social muito relevante. Foram mais de 70 milhões de pessoas atendidas e mais de 13 milhões de ações realizadas pelo SESC no ano passado. O SESC contou com 7 milhões e 400 mil credenciados nesse ano. Para aproveitar todas as atividades e serviços, procure o SESC mais próximo do seu estado. Encerramos mais um capítulo do Memorial do Comércio. Quer ficar por dentro dessas e outras novidades? Inscreva-se agora mesmo no nosso canal do Youtube e aperte o sininho para não perder nenhum episódio do Memorial do Comércio. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto